Olá, bem-vindo ao canal Códigos da Bíblia. No vídeo de hoje, vamos atender uma sugestão de um dos nossos inscritos no canal. E aí, você já se inscreveu também no canal? Ajude o crescimento do canal para mais pessoas conhecerem os códigos ocultos da Bíblia Sagrada. Compartilhe também o vídeo com seus amigos. Vamos lá. Nosso inscrito sugeriu que busquemos sobre Elvis Presley, o rei do rock. E olha que incrível o que encontramos nos códigos da Bíblia. Vamos ver. Buscamos o nome de Elvis Presley e encontramos no primeiro livro do Pentateuco, o livro do Gênesis. Encontramos na porção semanal Miketz, onde é tratado as interpretações dos sonhos de Faraó por Iosef por José. E a partir daí, ele sai da prisão para ser o rei do Egito. Bem, falando em rei, Elvis Presley também foi rei. Foi o rei do rock and roll. Vamos aos nossos códigos. Aqui vemos o nome de Elvis Presley, bem próximo às letras. E para comprovar também, encontramos nesta mesma tabela, Meler Rock and Roll, em hebraico, que se traduzindo para o português, rei do rock and roll. Encontramos também a data de nascimento de Elvis, 8 de janeiro de 1935. O calendário hebraico seria E a data de falecimento foi em 16 de agosto de 1977. O calendário hebraico seria Encontramos também bem próximo da data de falecimento a expressão em hebraico Don't live, traduzindo para o português, parada cardíaca, que foi a causa da morte anunciada. Vamos ver agora também, nesta mesma tabela, Alguns dos sucessos que procuramos. Encontramos aqui My Way, Uma das músicas mais famosas De Elvis De Elvis Que em hebraico Derech Shelly Aqui está E também um outro sucesso De Elvis Love Me Tender Traduzido para o hebraico Seria Avini Brachot Que encontramos aqui Na nossa tabela Com certeza Todos os outros sucessos de Elvis Também Estão aqui nesta tabela Dos códigos ocultos Mas o vídeo ficaria extenso demais Para postarmos todos eles Então vamos ficando por aqui E gostaríamos muito de saber O que vocês estão achando Deixe sua sugestão também Inscreva-se no canal Ative o sininho E compartilhe com seus amigos Muito importante para divulgarmos cada vez mais Os códigos ocultos da Bíblia sabedoria Até o próximo vídeo